Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais E ver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até de mais E mais Sozinho vai ser bem melhor Quero ouvir Pra que remete a mim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim Até que fogo não dá E ver como eu vivi a passar E ver como eu vivi a passar E ver como eu vivi a passar As mãos eu sigo a mim Comer, comer Só o jogo já sabe Que aí